Bem-vindos amigos a mais um vídeo do canal e dessa vez, depois de tanto tempo, finalmente, quer dizer, não alunço ainda né, foi liberado o beta de Remothered Tormented Fathers que eu vim esperando há muito tempo, eu venho acompanhando o desenvolvimento desse jogo aí e eu tô muito ansioso né, pelo lançamento do jogo, acho que o jogo promete muito, o jogo é um survival horror né, só que é diferente de survival horror tipo Resident Evil, que você começa o jogo com uma faca e termina com uma bazuca Esse jogo parece que você realmente tem que ter, tipo, cérebro pra fugir do cara e tudo mais, tem os mecanismos né, parece que pelo que eu ouvi os desenvolvedores falam que tem habilidades pra você usar, pra poder se esconder, correr, jogar coisas né, toda uma gama, um arcabouço aí de coisas pra usar né, e bem, o jogo parece que tá bonito pra caralho, essa aqui é só a versão beta do jogo, e pô, tô muito animado pra jogar isso daí, vamos ver né, então provavelmente deve ter algum bug ou glitch aí, vamos ver no que dá, é, eu procurei que não tem legenda em português, mas no Steam tá dizendo que tem, é Vamos ver, caralho Se você ficar muito perto do metronomo, você pode regenerar sua vida, usando o botão direito do mouse, bom E a história gente, é, você, essa mulher, Rosemary Reed, você vai pra uma casa, fazer uma pesquisa, e você tá indo lá pra ver sobre uma doença misteriosa, só que você não conta isso pra ninguém lá dentro E lá tem o velho e a enfermeira dele, e em certo momento você acaba abrindo o jogo pra enfermeira, que você tá lá pra fazer essa parada da doença misteriosa né A partir daí a treta toda começa, porque parece que a filha do cara desapareceu, e o cara e a mulher dele são meio que malucos E porra da merda né, o cara parece que é um psicopata e tal Se vocês viram um trailer ou algo do tipo, vocês tão ligado, o que que é já E bem, claro que meu PC não tem recomendações mínimas pra jogar o jogo, mas a gente tenta né Pior das hipóteses, ficando low, e o jogo mesmo sempre parece que vai tá bonito pra caralho Porra, começa, opa Vejamos, vejamos Aqui ó, Criança Perdida, Celeste Felton Eu não sei se o beta é muito grande gente, então eu vou tentar fazer isso em um vídeo só, você vai tentar fazer em alguns vídeos, vamos ver no que dá Oh mano, tá bonita essa porra aí Pra um beta Espero que até o jogo lançar outro já tem moeba e canta galera Pelo visto o Derry Arts fez um ótimo trabalho, um belíssimo trabalho no jogo E aí Rosemary Edwards No P*** Tá dando aquela charutada さí Tá, essa aí tá em italiano Dando aquelas travadas básicas. No outro jogo eu botei a configuração do speed pra média, então ninguém está travando. Então eu vou botar no low mesmo assim, pra ver como é que fica. Ah, tem que chover. O cigarro dele é feito. Está alto, parou com cacete. Eita porra, ela está travando, vamos fazer o seguinte. Então vocês podem ver, o jogo é bem bonito. Vamos colocar tudo no low e ver o que acontece. Só não tem relegenda. Tá um pouco estranho né, porque está no low. Ok, ok, ok. Posso correr? Posso correr. Olha isso aqui. Perdida desde dia 14 de outubro de 71. Última vez vista foi às 4 horas da tarde no parquinho. E coisa elegível. Dato de nascimento, 8 de fevereiro de 1958. Calcasiana, mulher, 13 anos. Cabelo louro de leve, olhos azuis. Uma última vez visto usando vestido branco com nozinhos com laços, sapato branco e cabelo prensado. Qualquer informação, por favor ligue para... Tá. Vamos dar aquela explorada né galera. É sempre bom. Será que tem alguma... Que a mulher tem alguma coisa aqui. Um pé de cabra. Última vez vista foi para aqui então... Porra, o balanço é... É de ar essa parada né. Vejamos. Que barulho foi isso porra? Ah, foi o balanço. Tem alguma coisa no banco? Ah não, foi isso aqui. Para então... Porra velho, para onde eu tenho? Ah caralho, pera aí. Tá, vamos dar uma explorada de leve só. Porque eu tenho quase certeza que vai para ir pelo outro lado. Não é para esse caminho, ok. Vejamos. Posso dar zoom aqui? Com algum botão? Reseta a câmera. Tá, o botão tem que olhar para trás. Já descobri qual é. Ahn... Via... De uva... Sei lá que porra é essa. Delicare... E ali? Tá escrito o quê? Via... Via... Maristran. Tá, calma aí. Tá, ali está fechado. Então deve ser por aqui. Pera aí, eu estou indo para onde mesmo? Delicare... 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 Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu sou Dr. Reed, do Instituto Santa Margarita. Desculpe, mas o Sr. Felton não é mais um paciente. Eu sei. É por isso que eu estou aqui. Olá? E alguém? Segurança é porra... Top do jogo. Vamos lá. Pô, mano. A casa do velho é... Porra... Caralho. E a gente morando em papelão, tá ligado? Tá, não tem nada aqui. Pera aí, tem um bagulhinho. Ih, vou atacar ali a aerosol. Fazer uma lança-chama aí, louco. Tá, vamos pelo outro lado. Tinha mais coisa ali. A mulher, pelo visto, não cansa, né? Tá, ao meu ver, o cara... Ou... A mulher, né? No caso, que é... Provavelmente foi a enfermeira que atendeu o interfone, né? Tem um cachorro aqui, caralho. Pelo visto o cara curte uma jardinagem, né? A porta da frente nunca tá aberta, né? Mas vamos lá. Parece só para, né? Dar aquela força aí pros desenvolvedores. Pô, acho que um zoom viria muito a calhar. Com licença. Oi? Com licença. Eu... Vim recolher o... Jornal velho. Tem uma porta aqui. Deve tá trancada, né? Naturalmente. A mulher bate a porta. Tu já invadiu o terreno do cara, tá ligado? Oi? O portão tava aberto. Tem alguém aí? Oi? Oi? Tem alguém aí? É, pelo visto não tem ninguém, né? Deixa eu ver o cracházinho dela. Ela parece ligeiramente diferente dessa foto aí. Rosemary Reed. Pô, que foda. Até o... Cracházinho os caras fizeram direitinho. O que é que tem? Tem inventário? Não... Não quero mover os comandos não. A gente vai prender na marra essa porra. Esperei muito tempo pra jogar essa porra. Até agora eu tô gostando. O cara já me conquistou na trilha sonora, né? Ih, a mulher tá cansando. Pô, demorou pra cansar aí, minha filha. Tá aí, 15 horas correndo. Opa. Tá, não. Ok. A porta de trás, como sempre, tem que estar destrancada. Porra, o cara... O cara tem um jardim botânico em casa, velho. Alô? É o Censo. O que é isso? Quantos filhos você tem? Ih, o que é que tem? Não, foda-se, né? Ok. A mulher tem uns problemas. Rosemary? Boa noite. Eu sou... Miss Reed... Você já me disse no intercom. E como eu já disse... o senhor Felden não é mais um paciente no Instituto do Instituto. Eu vim aqui voluntariamente, fora do Instituto. Então, o que você quer? Eu estou pesquisando o caso pessoalmente. Causas? Reagências? Eu acredito que há formas alternativas e provavelmente outros experimentos que são valer uma oportunidade. Eu estou lutando com o Instituto para reconhecer que há outros remédios adequados para o seu marido de pathologia. Oh, não, por favor. Eu estou apenas assistindo ele. Eu sou o médico. Ah, eu não sabia. Tudo bem. Eu acho que você quer falar com ele. Obrigada. Eu me desculpe pela escuridão, mas o senhor Felden tem sido ameaçado e imensamente comprometido por causa da doença. De qualquer forma, eu sou a Gloria. Oh, e por favor, refraigem do esmeralho dentro. O senhor Felden não gosta do esmeralho. Desculpe. Então, a mulher falou que ela se chama Gloria, enfermeira, e a Rosemary falou que veio aqui voluntariamente porque ela está estudando particularmente o caso do Dr. Felton e está querendo ajudar ele porque ela viu que tem meios novos de tratar a doença dele. A Gloria pediu desculpa pela escuridão, mas ela falou que pela doença o Dr. Felton, o paciente Felton não consegue, ele tem fotofobia, né? Eu não sei se ela usou esse termo, fotofobia, mas tipo, ele tem uma catarse à luz, né? E... Então... É isso, ela está ali para cuidar e deixou a mulher entrar. Ele falou que o cara odeia o cheiro de cigarro, então, né? Não fuma essa vagabunda. E outra parada da maneira do jogo, eles falaram que pelo problema que está escrito aqui não tem, não vai ter... Como se diz, tempo de loading, né? Tipo, dentro do jogo em si. Não existe loads assim, né? Mas tipo, eu estou dentro da mansão, posso transitar sem precisar de load e tal. Lembrando, gente, que isso não é versão final, pelo amor de Deus. É apenas o beta. Mas tem muito trabalho aí pela frente para os caras fazerem. Eita porra. Tá, então eu estou dentro da casa do cara. Não está tão escuro assim que a tua mulher falou. Achei que estaria porra... A mulher... Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Que hábito ruim. Fumar. Você deveria parar. Você não tem... Você não tem ideia o quão ruim isso é. Você não tem ideia o quão ruim isso é. É ruim para a sua saúde, para o seu bolso. Eu não poderia perder tempo com esse tipo ruim. Você ajuda o Felton todo dia? Você ajuda o Felton todo dia? Não só de tarde. Não só de tarde. Se necessário, ele pode me contactar com um pager, mas isso não é muito tempo. Sua esposa cuida dele enquanto ele está embora. O que você pode me contar sobre ela? Você pode me contar sobre ela. Eu contei ela mais duas vezes. Ela geralmente está fora ou colocada no seu quarto quando eu estou aqui. Vamos dizer que eles não parecem se juntar. Eu não sei. Mas, você sabe, quando ela está em casa, ela escuta a mesma música, a mesma música. A mesma música. Ao longo e ao longo. Ela escuta sempre a mesma música. A mesma música. Toda hora. Jogar isso aqui em outra qualidade deve ser sensacional. Porque o jogo parece de fato estar muito bonito. Assim, porra, eu tirei sombra, tá ligado? Eu tirei uma porra de coisa. O jogo deve estar bonito pra caralho. O jogo está bonito. Eu coloquei em Ultra quando eu comecei. Quando eu fiz isso aqui, ele não estava, né? Show de bola. Só que estava atrapando muito. O Sr. Felton vai estar aqui em alguns minutos. Ok. O Sr. Felton vai estar aqui em alguns minutos. Ok. Tudo bem. Vai fazer merda. Vai ficar olhando as paradas. Nossa Senhora. A face dela. Ah, não. Tá. Com certeza é pra ver a cadeira do cara, né? A mesinha de escrivaninha dele. Ih, tem mais coisa pra lá. Olha só. Tá. Beleza. Vamos ver se encontra alguma coisa na mesa dele. Pode correr lá, meu filho. Sei que não tem nenhum perigo por enquanto, mas... Ah, tá. Que susto. Porra de viu. Tinha travado, caralho. Ela anda muito devagar. É. Que susto. Cê não acredita em Deus. Que susto. Vai ser muito fácil. Não quer? Não é? Eu creio em poder de alguém. Tudo mais não é Deus. Mas a rapidez. Ou o velho da humilde. Esse é o tipo de história que eu per시o a minha idade. Você morreu na humilde de uma incumplice... Você começa a ter algumas dúvidas. Por que há tanta vida em tão pequenas, mas lethais criaturas? Um Arbiter, é tudo que nós precisamos. Por quê? É errado e louco. É a natureza humana. É a mesma natureza em que nós somos iguais aos animais que os animais nos outros. Mas, me desculpe, eu esqueci minhas minhas. Por favor, senta-se. Dr. Reed, eu acho que... Desculpe, Sr. Felton. Falei-me-me-me. Então, você já conheceu Gloria? Sim, ela me mandou. Ela é uma ótima referência, extremamente trabalhada, mas voltamos para nós. Eu não me lembro de ver bonitos médicos como você no Instituto, Dr. Reed. Eu estou desculpada, Sr. Felton. Eu estive no Instituto apenas alguns meses depois que você saiu, e você saiu porque... Inadequase de tratamento sanitário dentro da estrutura. Isso, certo. E em algumas palavras... Em algumas palavras, eles não sabiam como tratamento de meu caso, e eles me deixaram lá para morrer. Mas parece que outros problemas... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu não acredito que hoje há formas de obter drogas sem nenhuma prescrição. Eu acredito. Segundo o seu registro, você ainda recebe sua pensão de violência. Mais melhor, parece que o beneficiário é sua esposa. Eriana Galo? Exatamente. Ela é a pessoa que me cura quando a Gloria está fora. E como a sua filha? Minha filha? Celeste nunca voltou. Ela foi adotada. Ela foi adotada. É verdade? Ela foi adotada. Os investigadores confirmaram que ela deixou intencionalmente. Eles nunca suspeitam a desigualdade. Não havia pedido de desigualdade. Como é o Weiman? Ele não era um suspeito? Um flash no pan. Um idiota que trouxe a confusão por enviar as notícias e atras. E a sua paisagem? Dr. Reed. Os jovens geralmente decidem só ir. E isso é o que minha filha decidiu fazer com... Jennifer. O que você disse? Às vezes, você chamaria Jennifer. Não. Minha filha... Mr. Fenton, o que realmente aconteceu com a sua filha? Eu já me contei. O que é a versão de contas? Eu não sei onde você está tentando ir com isso, mas eu não tolero... Eu não tenho a força para isso agora. Ela está pressionando o cara. Eu sei que você está tentando esquecer ela, mas essa foto pode ajudar você. O que é isso? O que é isso? Onde você conseguiu essa foto? Én ela sua filha? Celeste? Você chamou ela? Jennifer? Eu me perguntou uma pergunta. A foto diz Jennifer. A foto diz Jennifer. A foto diz Jennifer. Não, não? Não, não, não? Você realmente pensou que eu vim aqui sem saber o que eu estou falando? Quem é você e por que você vim aqui? A foto diz Jennifer. Você vim para minha casa para me afastar com sua condescente? Afastar você? Então talvez eu vou perguntar sua esposa. Ela não está em casa. Parece que ela está. Quora, querida. A foto da sala. Enfim. O que está aqui? A foto está? A foto diz Jennifer. Ela nunca ouviu a Dr. Reid. Ela não é o que ela vê- Então, Miss Reid, se esse é o seu nome real, seu tempo acabou. Aqui está terminado. Plico, deixe minha casa. Miss Gloria vai escolher você. Plico, me acompanhe. Félico, me diga o que você fez para sua filha. Olha o evening. A foto está a me. Ok, vamos tentar resumir aí. Ok, vamos lá. 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 Vamos lá. Ok, 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 vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok. Vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Certo, vamos lá. Calma, pode. E não ia entrar na pessoa, cara. Tem que conseguir uma É isso aí galera Vamos deixar para um próximo vídeo Falou